Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira Livre de Cachoeirinha, Pernambuco. Se gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Bom dia, patrão. Tudo bom? Mas como é que está o quilo da tilapia? Está de 14 quilos. Está 12. Já tratadinha? E a piaba? Está de 12. 12? Doze reais. Valeu, chefia. Valeu. Boa feira. Obrigado. Valeu. Bom dia, moça. A como está a macaxeira? A dois reais. Dois. E a batata doce? Dois. E o mamão? O mamão é dois, três, cinco. Valeu, obrigado. Boa feira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, patrão. Bom dia. Como é que está? Dois mil e forte. Mas como é que está a sacolinha aqui? Dois, três, cinco. E o tomate? Tomate é três real, dois quilos é cinco. E o pimentão? Dois. O pimentão é cinco, dois. E o coentro? Um real. Um real. Valeu, patrão. Boa feira. Obrigado. Dois. E o que está, moé? Dois mil e dois, dois mil e dois mil e da moé? Bota na bolsa para o cigarro. Bom dia, chefe. Tudo bom? Qual o preço do frango? 11 reais. 11 conto. Matriz também. Valeu, obrigado. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Quanto é o preço do frango? O frango está 11 reais. 11? Uhum. E o biscoito? 10,50. É. E o biscoito aqui do lado está a partir de 4? 11 reais, 3. A partir de 12, no caso? A partir de 1. É, 2,930 gramas. Valeu, obrigado. Nada. Boa feira. Obrigada. Bom dia, patrão. Tudo bom? Olha como está o bolo. 4 reais aí, meu. 4 conto. E a fatiazinha aqui? De 2. De 2? Valeu. Amigo, muito obrigado. E aí, patrão forte. E aí, patrão forte, como é que está? Tudo bom, meu amigo. Firme e forte. Graças a Deus. Como é que está a feira hoje? A feira está boa, muito que está boa. Graças a Deus. A feira do começo do mês é boa. Sempre isso. É melhor, né? A pilota está com o bolo hoje? 15 o quê? 15. E a traíra? Traíra é 14. 14. E esse daqui? 10 reais. 10. Kiaba? Kiaba é 12. 12. Comarãozinho. Comarãozinho é 20. E a pilombetazinha aqui? 15. 15. Valeu, chefia. Valeu, mamãe. Boa feira. Boa feira. Bom dia, chefia. A quanta está o feijão? 10. 10 conto. 10 de sete. 10 de sete também? 10. Valeu, obrigado. Bom dia, chefia. Primeira. A quanta está o moinho? 10 real. 10 real, 3 por 5. 3 por 5 e o alho? O alho é 10 real, meu senhor. 10? É. E o abacaxi ali está como? 10 real, 10 e 50. Valeu, patrão. Valeu, mamãe. Abraço. E agora? E agora? E agora? 4 potinhos de alho é 2. 4 potinhos de alho é 2. Como está a uva, chefia? 5 real aqui. 5 conto. 5 vai mais. 5 vai mais. 5 vai mais. 5, 6. 5 vai mais. 5, 6. Bom dia. Tudo bom. Quanto está a magãe? 1 real. E o mamãe? 3. 3? Valeu, obrigado. Bom dia. Quanto está a laranja? 5 é 2. 5 é 2. E a mexerica? 4 é 2. 4 é 2. Bom dia, patrão. Bom dia, senhor. E o abacaxi está como? Abacaxi é 3 real. 3 conto. 3 conto. 3 conto. Bom dia, chefia. 4 conto. Bom, quanto está o inhame? 3 reais de quilo. 3 reais? 3. E a mexerica? 4 e 2. E o tomate? Tomate é 3. Cebola é 3. Batata é 3. Valeu, obrigado. Na hora. Bom dia. Quanto está o moio? Real, moio. Real, qualquer um aqui. Qualquer moio. Qualquer moio. Qualquer moio é o real. Só pago real. Agora a fruta é 2, 3 por 5. 2? 3 por 5, afim. Abacaxi é 2. Abacaxi é 2. Um é 2 e um é 5. Olha, oi, chefia. Mais verdura, leão. Só paga o remoio verde lá. Mulher bonita. Obrigado. Ele aqui não paga, mas se pagar me leva. É, né? Essa aqui é para o mal, senhor. Vai para o... 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 Vai para o SP. Vai para o SP. Vai para o SP. Olha a cara. Todo documento ela cabe. Vai para o SP. Vai para o mundo todo. Filma aí para sair na grama. É isso aí, gente. Chega para a feira de cachoeirinha, melhor. Aqui você conta preço bom, barato. Mota o mar. Chega, tem mais. Chega, uh! 5 mais é 2, 5 mais é 2, 5 mais é 2, 5 mais é 2, 5 mais é 2. É 3, 5 mais é milIron. Que 8, 2, 5 mais é 3. 4x., 4m cái que você conta pro мне. Eu não quero ir na palá. Eu tento. ле falar do MICHAEL. O que é destruído? Se equipe no Acestouro. Se equipe no Acestouro, não entrar pela daí. A Deus está em ficar mais pronto. Vai começar do concurso. Bom dia chefia Primeira 3 reais a fatura 3, 6 a banda Batata doce 4 reais o quilo Yame Macaxeira 1 quilo é 3, a gente faz a promoção 2 quilos por 5 2 quilos por 5 E o maracujá 1 é 2, 3 é 5 E o abacaxi lá 1 é 3, 2 é 5 Acerola 1 bacia 3, 2 é 5 Valeu chefia Um abraço, fica com Deus Obrigado Quanto é o abacaxi nosso? 3 reais 3 reais Manga e espada E a pitomba? 2 reais 2 reais Obrigado 2 reais Obrigado 2 reais Obrigado 5 reais 5 reais da filipa 5 reais 5 reais Bom dia patrão Tudo bom Quanto está a batata doce? 5 5 E a macaxeira? 2,50 2,50 Valeu Quanto está a maçã moça? 4 por 2 4 por 2 E a verde? 2 reais E a pera? 2 2 Obrigado Nada Nada Sem linhas 2,50 E o jangis na casa Não é que não Não é que não Não é que não Não é que não Eu vou peço Eu vou peço Eu vou peço Eu vou peço Laranja é pera 5 por 2 5 por 2 Valeu Obrigado Feijão verde é teu 5 moi O que está achando da feira hoje? Ah, mas meu filho é um absurdo Está caro Está caro Mas ainda bem que Deus dá o dinheiro A gente tem para comprar É verdade Olá, senhor Eu vou peço Eu vou peço Meu filho Não pôr Ué, ali Ela nem falou Ela é grita A gente topa Vai ficar Vai falar Porra aqui Deixa você guardar a mulher Vai aqui Bom dia, patrão Tudo bom? Quanto tá o quilo lá, goiaba? E o jamo? E o caju? Valeu, obrigado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, eu não aguento, eu tava falando com ele, tá tudo isso também, ele tá escorrendo aqui na roupa, pra saber se ela é muito difícil. Olha, o que é isso? Eu queria oferecer. Olha, eu tô sentado. Deus dá um jeito pra tudo, viu? Leva agora. Se Deus abençoe. Se Deus abençoe. E aí